Oi, gente! Oi, gente! Hoje estou aqui com o Bubu porque hoje o vídeo é sobre o dia dos namorados e eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz pro meu namorado, né? Você gostou? Muito. Assustei. Então eu quero compartilhar com vocês porque dá pra fazer em um dia. Se vocês ainda estão pensando em fazer alguma coisa então acho que dá tempo, tá bom? Então bora conferir o vídeo. Olhem, gente. Esse vai ser o meu cenário com o meu marido. Eu cortei os coraçãozinhos e grampeei naquele fiozinho assim, sabe? Tipo papel, não sei. Daí eu colei na minha cortina mesmo pra não estragar a parede, entendeu? Eu colei lá em cima com durex mesmo. Aí eu pus assim. Aqui embaixo da cadeira, olha aqui que tem uma luz presa na cadeira porque na verdade esse negócio é pra mesa mas, né, como não tem claridade aqui nesse cenário então eu peguei essa luz aqui e pus na cadeira pra ficar, dá pra dar esse efeito, sabe? Olha, com... Com... Kage. Kage não. Com sombras. Aí fica mais bonito. E aqui, gente, ó. Aqui vai ser o prato que a gente vai colocar o bolo. Embaixo eu pus uma luzinha que é do Daiso, gente. É de Hakuen. Só que não dá pra colocar embaixo desse negócio. Então o que eu fiz? Eu peguei uma forma transparente de vidro e pus e depois eu pus esse negócio pra ficar bonito esse, né? Aí aqui também eu peguei uma forma transparente de vidro e pus uma luz lá embaixo. Aí eu pus as coisas transparentes, os copos. Aí aqui eu vou colocar alguma bebida, não sei. Acho que eu vou colocar vinagre de bebê. E aqui são as taças de plástico. É tudo de plástico esse negócio aqui. Aí ficou bonito, olha. Fica... Ficou dando a claridade. E aqui é o prato de coração que deu certinho, olha, pra essa ocasião que eu comprei lá no Plantarga que eu já mostrei num outro vídeo. E na mesa, eu coloquei vários corações aqui só que na minha mesa eu coloco um plástico. Daí eu pus embaixo do plástico esses corações, ó. Aí não tem como ele sair, né? E sujar. Aí tem toda a mesa, ó. Eu tirei as outras cadeiras. Tá tudo aqui, ó. Na sala. E esse é o nosso cenário, pra ficar mais romântico, sabe? Só duas cadeiras, coraçãozinho. Aí a gente vai comer o bolo desse jeito. Vocês acreditam que meu marido ele vai chegar antes do horário que eu tava esperando? Então eu tive que correr. Eu não tava esperando que ele ia vir tão cedo, sabe? Daí, ó o bolo como que ficou. Vocês viram? Mas tem bolo assim, sabe? Que é meio estranho. Mas o que importa é o gosto. O meu marido, ele me saiu três horas. Sendo que ele ia sair cinco horas. Isso é uma boa coisa, porque ele vai chegar cedo. Mas, eu não tava preparado pra isso. Eu nem tomei banho ainda, sabe? Eu vou receber ele sem tomar banho. Então, eu corri, fiz um sanduíche aqui, ó, pra ele. De bisteca, com ovo, com alface e queijo. Por causa que, na verdade, eu já tava preparando pra, tipo, ele tomar... Pra gente tomar banho e sair já, né? Na verdade. Mas, ia ser só, tipo, a gente só ia comer o bolo depois que a gente voltasse da igreja. Mas, eu só ia deixar montado só. Só pra fazer surpresa. Só que como ele vai chegar cedo, dá tempo de comer o bolo, entendeu? Então... Ele tá tudo pronto, ó. Eu fiz o vinagre correndo aqui. Deixa eu arrumar a cozinha que dá uma bagunça. Oi! 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 Uou! Súguê! Nani,これ? Feliz que tu namorados. Súguê! Vem cá! 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 Se inscreva no canal Ficou feliz? Aham Muito feliz Te amo, princesa Muito obrigada por ter assistido esse meu vídeo Nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau